Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde Brasileiro, no seu último boletim epidemiológico, e mostram uma consolidação dos números da pandemia no país após um fim de semana com queda nos óbitos e diagnósticos de Covid-19 devido à falta de recursos humanos para testar e recolher informações. O Brasil, com 212 milhões de habitantes e que é um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, tem agora uma taxa de incidência da doença de 188 mortes e 6.872 casos por 100 mil habitantes, São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, continua a ser o foco da pandemia do Brasil, totalizando 2.856.225 casos do novo coronavírus e 93.842 vítimas mortais, desde que a Covid-19 chegou oficialmente ao país, em fevereiro do ano passado, registrou-se a recuperação de 12,9 milhões de casos em solo brasileiro, enquanto que 1,054.099 pacientes estão sob acompanhamento médico. No momento em que a vacinação contra a Covid-19 continua a avançar num ritmo lento no país, A tutela da saúde brasileira emitiu uma nota técnica orientando que todas as grávidas e mulheres no período pós-parto sejam colocadas no grupo prioritário para receber o imunizante. O governo federal frisou, porém, que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes. A decisão de incluir estas mulheres no grupo prioritário baseou-se no entendimento de que grávidas e puérperas têm maior risco de hospitalização devido à Covid-19. Até segunda-feira, 13,96% da população brasileira já havia recebido a primeira dose de um dos imunizantes contra a Covid-19 usados no país e 6,20% a segunda dose, segundo dados levantados por um consórcio formado pela imprensa local, apesar de o Brasil enfrentar problemas na aquisição de vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa Brasileira, negou a importação do imunizante russo contra a Covid-19 e Sputnik V, apoiando a decisão na falta de dados e falhas de segurança. A decisão foi hoje contestada pelo Fundo Russo de Investimento Direto, RDIF, na sigla em inglês que argumentou que os comentários do órgão regulador brasileiro sobre a Sputnik V estavam incorretos, e que a decisão teria motivação política, a decisão da Anvisa de adiar a aprovação da Sputnik V é, infelizmente, de natureza política e nada tem a ver com o acesso do órgão regulador à informação ou à ciência, em nossa opinião, essa decisão é consequência direta da pressão dos Estados Unidos, defenderam os criadores do antídoto, incomunicado. Um dos problemas mais graves apontados pelo órgão regulador do Brasil foi a identificação em lotes da vacina de adenovírus, que podem replicar-se nas células humanas. O adenovírus é usado como um vetor que leva o material genético do coronavírus ao indivíduo vacinado, mas deve estar inativo, sem capacidade de se replicar e causar a doença. A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL